Nos últimos dias, muito se vem falando sobre a ex-governadora Rosalba Ciarlini. Alguns defendem que ela está inelegível, outros que ela está em uma situação de elegibilidade. Primeiro ponto a ser considerado. Ainda há tempo para Rosalba viabilizar a sua elegibilidade. Segundo aspecto. Há dois processos no Tribunal Superior Eleitoral sobre a inelegibilidade de Rosalba Ciarlini. No caso ou no processo do uso da aeronave do governo do Estado durante a campanha eleitoral de Mossoró em 2012, nesse processo, Rosalba Ciarlini foi absolvida e, portanto, a elegibilidade dela está posta. No outro processo, sobre a perfuração de poços, Rosalba Ciarlini, a ministra Maria Tereza, ministra do TSE, ela proferiu uma decisão onde suspendeu a cassação imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas não trouxe definição ou não fez referência à situação da elegibilidade da ex-governadora. É exatamente sobre esse aspecto que a ministra Maria Tereza agora vai se pronunciar a partir de um recurso chamado embargo de declaração a ser impetrado pelos advogados da ex-governadora Rosalba Ciarlini. De qualquer forma, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não julga esse outro recurso, a situação posta é que a ex-governadora Rosalba trabalha nos bastidores, articula para ser candidata à prefeita de Mossoró. Exatamente por esse potencial eleitoral de Rosalba Ciarlini na cidade de Mossoró, é que nos últimos dias vem se criando alguns factóides, algumas situações de imaginação pura em torno da ex-governadora. Não há o que se criar imaginação, não há factóide que possa se sobrepor à realidade dos fatos. Ponto 1, Rosalba Ciarlini é candidata à prefeita de Mossoró. Ponto 2, há uma tendência que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, seja favorável e reconsidere para a elegibilidade de Rosalba Ciarlini. Ponto 3, para a governadora, para a ex-governadora, ser candidata à prefeita de Mossoró, ela só precisa definir o partido, a legenda a qual se filiará. Mas aí, convenhamos, no Brasil hoje tem 32 partidos, há ainda outros 42 para serem criados. Então, partido não será problema para Rosalba Ciarlini, que nesse momento trabalha em duas frentes, uma eleitoral, fazendo trabalho junto às comunidades de Mossoró, e um outro jurídico, esse que está com os advogados da ex-governadora. Tudo que vem se falando agora de Rosalba Ciarlini nada mais é do que natural. Pela proximidade da eleição de 2016, e Mossoró, todos os dias, com eleição ou sem eleição, respira política. E nesse momento, Mossoró tem um prefeito candidato à reeleição, tem uma ex-governadora posta como candidata ao pleito municipal, uma ex-prefeita, Fafá Rosado, também almejando a mesma cadeira no Palácio da Resistência, e uma ex-deputada estadual, Larissa Rosado, com o mesmo sonho, também. Música 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 Música